Estou esperando a tempo Uma cura ao meu Senhor Talvez não seja o momento Mas ansei, ó meu Senhor Vim me prostar aos Teus pés Tuas vestes me curou Pois toquei sem que perceba Agradeço meu amor Ouvi alguém a perguntar Quem me tocou eu respondi Pois Senhor, eu mesmo aqui toquei em ti Ouvi alguém a perguntar Quem me tocou eu respondi Pois Senhor, eu mesmo aqui toquei em ti Toca nas vestes de Jesus Toca com fé e pode crer Hoje a virtude vai sair Milagres vão acontecer Pois sou profeta do Senhor Declaro bênção para ti Está passando um milagre Todas as respostas pra você Cura e milagres Chegou pra você Abra os olhos Contemple e pode crer Ele é Jesus Ele é Jesus O grande Salvador Toca nas vestes de Jesus Toca com fé e pode crer Toca com fé e pode crer Pois a virtude vai sair Milagres vão acontecer Milagres vão acontecer Pois sou profeta do Senhor Declaro bênção para ti Está passando um milagre Todas as respostas pra você Toca nas vestes de Jesus Toca com fé e pode crer Toca com fé e pode crer Pois a virtude vai sair Milagres vão acontecer Pois sou profeta do Senhor Declaro bênção para ti Está passando um milagre Todas as respostas para ti Todas as respostas pra você Toca com fé e pode crer Toca com fé e pode crer Pois a virtude vai sair Milagres vão acontecer Pois sou profeta do Senhor Declaro bênção para ti Está passando um milagre Todas as respostas pra você